Ai mãe, eu tenho que vestir do... Ai, você vai me... Ah, não, eu quero comprar... Não, eu quero comprar... Oi! O meu irmão, não sei que o que eu vou ainda. Ai, eu quero comprar o seu vestido! Ai, que lindo, ai, um cheiro! O que que elas são aí? O que é que elas são aí? O que é que elas são? O que é que elas são? Ok?